Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu fiz um vídeo aí mostrando um bug que aconteceu no aplicativo do Banco Pan Mostrei como que eu consegui resolver aqui galera, mas porém a turma aí começou a comentar Começou a comentar muitos erros que o app tá dando, muitos bugs E a galera aí tá falando muito sobre a dificuldade de tá desbloqueando o cartão no aplicativo Esse tipo de erro não aconteceu comigo, então eu resolvi, como chegou aqui pra mim o cartão do Pan Eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra galera, tá? Não é muito seguimento do canal não, mas como que a galera pede, eu sempre falo aqui no meu canal A galera pedir pra mim fazer um determinado vídeo, não importa se o nicho aqui é o mesmo dos meus vídeos ou não Eu faço, tá? Se vocês quiserem aí que eu faça algum tipo, determinado tipo de vídeo, falar sobre algum tema É só correr nos comentários e deixar o seu comentário ou então no e-mail que vai estar na descrição desse vídeo E mandar pra mim algum material, tá? O que eu faço? Ó, vou abrir aqui ó Chegou aqui o cartão Ó, que novinho Tirando agora do plástico E eu vou fazer o vídeo, cara Eu desbloqueei esse cartão aqui E vamos ver se o... Vai dar algum erro aqui pra me desbloquear na íntegra ou não, tá? Pra vocês verem aí como que funciona Que como é aplicativo São... Nós temos aí vários tipos de smartphone, né? Vários tipos de Android É... Talvez... É... Rede da internet Ele pode comportar É... Diferentemente Pra um Do que pra outro, né? Então vamos lá Eu vou usar agora a tela do... Do meu telefone, tá? Vou gravar a tela, vai ficar meio curtinha Mas... Não tem como Eu não vou fazer pelo computador Vou fazer pela... Pelo meu celular Que é onde que a galera toda usa, né? Que é o smartphone Pra não ficar diferente Isso aí Vamos lá Trocar aqui a tela E vamos desbloquear meu cartão aqui pra vocês E vamos ver se vai dar algum erro Ou se vai dar de boa Beleza? Já taca aquele like Se esse vídeo aí For hoje pra você Se estiver gostando É... Compartilhe o vídeo pra mais pessoas verem E se chegou aqui no canal E não foi inscrito É... Se inscreva aí Pra ajudar o canal A bater a meta dos 5 mil inscritos Falou? Então vamos lá desbloquear o cartão aí com vocês Aí galera Já tô aqui Dentro do meu aplicativo do Banco Pan É... Este app aqui Eu uso mais pra gerenciar o cartão, tá? Eu não uso ele como uma conta Bancária Conta digital Pode ver aqui que tem um saldo de 4 reais Eu tenho um limite emergencial que eles me deram de 50 reais Mas eu uso ele para O cartão Beleza Aqui já tem a aba Né? Que desbloqueia o seu cartão E vamos começar o processo aí de desbloquear Primeiramente Vamos clicar no azul aqui Desbloquear o cartão E ele já deu essa nova página aqui, ó Vamos desbloquear o seu cartão É... Atenção Só desbloqueia o seu cartão se estiver com ele em mãos Já está aqui Clicou E pressiona o QR Code No quadrado abaixo Deixa eu ver onde que... Ah, demorou muito Ah, tá! Aqui é... Aqui tem o QR Code Rapaz, tecnologia é essa aqui Vamos lá, tentar novamente Demorei Aqui, galera Atrás do cartão Deixa eu... Já leu? Rapaz, não deu nem pra mostrar Eu vou tirar uma foto E deixar aqui do lado do vídeo, tá? Pra vocês verem Tem um QR Code atrás do cartão Foi tão rápido Que não deu nem tempo de mostrar o QR Code pra vocês Ele já leu Rapaz, essa tecnologia foi a primeira vez que eu vi Tá? Os outros cartão ainda Que eu desbloqueei Tinha que digitar o número do cartão pro completo Gostei muito desse aqui Que aí é único Não tem como apagar Ter fraude, né? É o seu cartão mesmo Adorei, adorei Já gostei Então vamos lá Ele mandou escolher aqui A data do vencimento Ele tem umas opções aqui Dia 2, dia 5, dia 6, dia 12 Eu não gosto muito de data muito longa, não Dia 6 Deixar dia 12 Selecionei a data Cria uma senha de 4 dígitos para o seu cartão Opa, beleza Que da outra vez Da outra vez Os outros cartões Geralmente ele já põe a senha deles, tá? Aí a gente fica querendo decorar Aqui está todo de senha diferente Para quem tem 2, 3, 4 cartões E eu prefiro colocar a minha própria senha Temos alguma dica para cadastrar uma senha Não E aí, como vocês podem observar O cartão disse aqui O aplicativo diz Parabéns Seu cartão está liberado para uso Se cadastrou em boas compras Pronto galera Não vi erro nenhum, tá? Viu aí? O meu passou direitinho Consegui desbloquear o cartão de boa Mas se você não estiver conseguindo Desbloquear seu cartão Entrar no aplicativo Te dando algum bug Corre aí Deixe nos comentários Que talvez outras pessoas aí Já passou por isso E conseguiu resolver Eu também posso estar pesquisando E estar respondendo A sua pergunta Fechou galera? E se esse vídeo aí Foi útil para você Se gostou do vídeo Não esqueça Já dá aquele like aí Para fortalecer Compartilhe o vídeo Para outras pessoas Que vocês sabem Que usa o aplicativo Banco Pan E se estiver chegando No canal aqui agora Se inscreva Vai ajudar a gente Bater a nossa meta De 5 mil inscritos Fechou? Vou finalizar aqui Para ver qual a mensagem Que vai dar Para João Você está gostando Ah tá Eu não vou clicar aqui agora Senão ele vai redicionar Lá para a Play Store E tá aí galera Meu cartão é desbloqueado Pronto para uso No meu caso aqui Não deu bug nenhum Fiquei feliz Que eu achei Que ia dar alguma coisa Mas não Foi de boa O vídeo curtinho Só foi para mostrar A galera aí Que comentou Nos outros vídeos Que eu fiz aí Do Banco Pan Sobre o bug E é isso Muito obrigado Pela audiência E paciência Eu espero vocês No próximo vídeo Tchau